O que você acha? Não sei, você que sabe fazer aí. Porra, essa luz... A liberdade do homem É a justiça... Do universo... Do universo... Quando ao capone... Capone, ao capone. Não, eu sei. Ao capone. Não, eu sei, Paulinho. Porra... A justiça do universo... Porra, Paulinho... Isso aí tá careta pra caralho, irmão. Porra, irmão, eu acho que não é por aí, não. Ah, meu irmão, eu falei que eu não sabia fazer música, porra. Que nada, velho, porra. Eu só sei escrever assim, cara. Porra nenhuma, Paulinho. Ó, pra falar sério com as pessoas... Você não precisa falar difícil, não, sacou? Pode ser simples. Não, tem que ser simples. Entende? Entendeu? Mas simples como, cara? Simples. Mais direto, sacou? Mais jogado... Não, vai, sacou? Tá, entendi. Tipo... Ei, ao capone, vê se te orienta. Quer ver, ó. Ei, ao capone, vê se te orienta. Entendi, entendi, entendi. Entendi, entendi. Vou tentar. Direto. Ó, mas depois eu queria ver com você aquela história da CBS lá de investir na minha revista. Não, esquece isso, maluco. O lance é a música. Essa é a música, Paulinho. É a música que entra na alma, na alma das pessoas, entende? É, mas a revista de alguma maneira também... Não, Paulo, é o seguinte. Tu quer falar pro mundo, né? Tu tá aí querendo dizer um monte de coisa, não tá? Tu quer ser maior do que tu é, não quer? Então... Vem comigo, irmão. Vem comigo. Ei, ao capone, vê se te orienta, assim dessa maneira. Nego... Chicago não te aguenta. Porra, Chicago não aguenta. Porra, Paulinho. Mais simples. Mais simples, gênio. Gênio, Paulinho. Você sabe por tudo. Chicago não aguenta. Ei, ao capone, vê se te emenda. Já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda. Ei, em julho, César, vê se não vai ao cenário. Já sabem do teu bolo para controlar os traços. Ei, no pior, o tanto pé desaparece. Mas eles vão à feira e se vi sua cabeça. Ei, ao capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Eu sou um astrólogo.